Olá pessoal, meu nome é Neylor, sou professor de Biologia da Rede Clóvis de Ensino e vou estar resolvendo com vocês hoje a questão 107 da apostila amarela. Questão 107. A questão 107 fala o seguinte, companhias que fabricam diesel usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como os peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas de peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificados de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos dinhos e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Então o texto trata das enzimas chamadas de peroxidases, que estão sendo usadas para degradar os peróxidos em substituição ao cloro. E aqui ele destaca, algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras. Ambientalmente mais seguras. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas é objetiva. Então nós temos como resposta aqui a letra A, que fala reduzir a quantidade de resíduos tóxicos refluentes da lavagem.